Música Pouca coisa necessária para transformar inteiramente uma vida, amor no coração e sorriso nos lábios. Uma frase de Martin Luther King sobre o poder do amor e do sorriso. Um sorriso cativo e deixa o seu dia e dos outros muito melhor. Além da alegria, o sorriso tem que demonstrar saúde. E a doutora Eliana Avelãs trabalha para que os sorrisos de seus pacientes tenham saúde, funcionalidade e beleza. O Cresce de São Paulo firmou parceria com a doutora Eliana Avelãs para que o corretor de imóveis possa se cuidar. A clínica de odontologia tem uma estrutura preparada para receber seus pacientes com qualidade. Essa parceria oferece aos corretores de imóveis e seus dependentes um desconto de 30% em consultas, radiografias periapicais, restaurações, clareamento, endodontia e prótese. Para mais detalhes sobre esse benefício, acesse o site crescisp.gov.br barra convênio e entre na categoria Saúde. A empresa está localizada na Avenida Adolfo Pinheiro, 1029, Conjunto 96, em Santo Amaro. O acesso é pela Rua 9 de Julho, nº 72, Torre Sul. Entre em contato através do telefone 1135301330 ou pelo site elianavelãs.com.br. Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente.